Olá, vamos começar um novo capítulo do nosso curso. Hoje nós vamos falar um pouco de mecânica dos fluidos. Lembrando que nós vimos em mecânica, sempre na mecânica a gente tem um esforço externo que tenta mudar o estado de movimento, seja de um ponto, então é a dinâmica do ponto, ou seja, de um corpo que tem uma certa dimensão, então é a dinâmica do corpo rígido. Mas as duas situações são situações onde a massa está bem determinada e sua localização precisamente dada. Se é o caso que nós estudamos de um ponto de massa, tudo vem sob a ação daquele ponto, não tenho que me preocupar onde a massa se encontra. Se é um corpo rígido, os efeitos que aquilo vai ter de rotação sempre dependem da distribuição de massa. E a distribuição de massa, nesses casos, é fixa. A massa não fica andando de um lado para o outro, variando a sua distribuição. Quer dizer, o corpo é rígido, não é flexível. Agora, nós vamos ver um conjunto de situações onde a massa, embora seja fixa normalmente, ela não está fixa em termos de geometria, ela não está fixa em termos de distribuição. Ela pode alterar a sua distribuição. Que é o caso dos fluidos, né? Os fluidos são corpos que a massa pode se deslocar de um lado para outro. A massa não é necessariamente fixa num ponto. E, nesse caso, tudo se passa igual. As leis de Newton, elas são válidas sempre. Porém, nós temos que adaptar um pouco a linguagem. Para poder lidar com grandezas que nós somos capazes de tratar adequadamente. No caso, onde a massa não está só num lugar, ela está caminhando de um lado para o outro. Sequer, os fluidos podem ter forma própria. Então, se você pegar uma bexiga cheia de ar ou cheia de água, basta você depender das condições de contorno. Se você espremer ela dentro de uma caixinha, a distribuição de massa distribui. Se você soltar ela, se você jogar ela na parede, a distribuição também se altera. Então, são fluidos que nós vamos lidar. Os fluidos, normalmente, têm duas situações interessantes. Ou eles estão parados. Então, existe uma situação de equilíbrio, com forças externas sempre. Ou eles estão em movimento. Se eles estiverem parados, nós temos a chamada hidroestática. Hidrostática. Que já diz, os fluidos estão parados. Alguma coisa tem que compensar as ações externas. As ações externas no fluido, as mais interessantes, são a pressão de outros fluidos em contato. Se você deixar uma jarra de água aberta, o ar faz uma pressão chamada pressão atmosférica. E as paredes do container é outra condição externa muito importante. Porque ela faz outra força externa que acaba dando as propriedades do fluido. Então, ou ele está parado, ou ele está em movimento. Quando está em movimento, é o que nós chamamos da hidrodinâmica. Então, aqui, eu tenho velocidade envolvida. Aqui não. Aqui eu tenho, na verdade, uma situação de equilíbrio que eu tenho que lidar. Tá certo? Muito bem. Então, nós vamos começar pela hidrostática. Depois, passamos para a hidrodinâmica. Correto? E na hidrostática? Tanto na hidrostática quanto na hidrodinâmica, os conceitos que eu vou definir na aula de hoje, pelo menos no começo da aula, são extremamente importantes. Tá certo? Muito bem. Então, vamos começar aqui com o primeiro conceito que nós vamos usar, que é exatamente conceitos que eu tenho que lidar. Porque eu tenho que caracterizar aonde está a massa, né? O conceito de massa que nós temos na mecânica, agora tem que ser adaptado. Por quê? Porque a massa pode se movimentar, não é isso? Então, não é interessante você lidar com a massa do corpo como um todo. É muito melhor você lidar com pequenas porções. Essas pequenas porções são chamadas volumes de controle. Tá certo? Então, ao invés de lidar com a forma total do fluido, às vezes a gente lida. Mas é muito melhor lidar com o chamado volume de controle. Então, se você tem um volume de controle, significa que eu vou pegar uma porção desse fluido, às vezes a porção que eu vou pegar é todo o fluido, por exemplo. Se você pegar uma bexiga, eu posso dizer que o volume de controle é o volume delineado pelas paredes da bexiga. Ou se eu tiver uma jarra de água, eu vou dizer que o volume pode ser dado pelas paredes, porque a forma muda. Então, eu tenho que determinar o volume de controle. Mas, quando eu falo de volume de controle, ele pode ser como for mais adequado na solução do problema. Daí, o conceito de massa total não é legal. Então, a gente vem com a chamada massa específica ou densidade. Então, a massa específica ou densidade, que nós vamos chamar de ρ, ela é... Imagine, se eu tiver aqui um volumezinho de controle, ele pode ser, na verdade, normalmente a gente vai determinar pequenos volumes dentro do fluido. Imagine que eu tenho um pequeno volume de controle aqui. Ele tem, na verdade, um volume ΔV, normalmente pequeno, e dentro dele tem uma massa ΔM, também pequena. Então, a massa específica nada mais é do que o ΔM dividido pelo ΔV. Na verdade, nós gostamos de fazer o limite, de realmente trabalhar com uma porçãozinha muito pequena. E nesse limite, quando o ΔV vai a zero, nós determinamos que o ρ é igual a ΔM, ΔV. Então, é, na verdade, a porção que eu tenho de massa por unidade de volume. Está certo? Isso a gente chama de massa específica. E essa massa específica ou densidade, ela tem unidades. As unidades de massa específica, obviamente, dependem do sistema de unidade que você está trabalhando. Então, ela pode ser, por exemplo, gramas por centímetro cúbico, ou ela pode ser quilos por metro cúbico. E muitas vezes, a gente pega múltiplos disso e determina, por exemplo, quilos por litro. Na verdade, litro é um milésimo do metro cúbico ou é mil vezes o centímetro cúbico. Muitas vezes, também, ou gramas por decímetro cúbico. E pode, dependendo de onde a gente se encontra, em que situação e como foram expressas as dimensões do sistema, etc., nós podemos lidar com isso. Então, se eu tiver uma distribuição de massa, eu posso pegar determinados volumes e ver qual é a densidade. Quando a densidade é constante, a gente fala que nós temos um sistema uniforme, uma densidade uniforme. Quando ele é variável, então, ele não é uniforme em termos da distribuição de massa, ou da densidade, ou da massa específica como função do espaço. Isso aqui, inclusive, pode ser dependente da posição do corpo. Na verdade, eu posso pegar um gás e comprimir muito gás num ponto e pouco no outro. Tudo isso pode acontecer. Quando a gente sobe na atmosfera, nós vamos ver que algo varia. E não é só a pressão, a densidade também varia à medida que a gente sobe. Então, quando a gente vai lidar com esses fluidos, é necessário que essa grandeza seja a nossa grandeza melhor para lidar com a massa, para lidar com a matéria ali contida. Tá certo? Então, esse é o conceito de massa específica. Muito bem. Agora, quando nós lidamos com o mecânico, massa específica não é... A massa não é só o único ingrediente do problema. Temos a força. E aí, vem da mesma maneira. Quando nós vamos lidar com a força, então, eu tenho a massa, agora eu vou ter uma ação externa sobre o sistema. E, como nós sabemos em mecânica, a ação externa vem na forma de força. Muitas formas de ter essa força. E, novamente, normalmente eu estou preocupado numa força no sistema, mas uma força dentro do meu volume de controle, que é aquilo que eu vou aplicar às leis de Newton, aquilo que eu vou, de alguma maneira, analisar. E, nessa situação, a melhor forma de expressar o esforço mecânico não é através da força, mas é através da pressão. O conceito de pressão, para os fluidos, de alguma forma, ele vem e substitui o efeito de força. Nós vamos aprender que pressão, numa certa distribuição de densidade, leva a um determinado comportamento. Muito bem. A pressão é um conceito extremamente importante e existem formas de a gente expressar a pressão. Como eu disse, normalmente eu estou lidando com volumes de controle. Os volumes de controle têm condições de contorno, tem uma superfície que o contém. E é nessa superfície que, normalmente, nós definimos a pressão. Então, a pressão é um conceito extremamente interessante, porque ele lida com superfície. Você tem uma força agindo sobre uma superfície. Essa força tem uma componente normal a essa superfície. Então, existe uma força qualquer. Aqui existe uma componente normal sobre a superfície. Essa superfície tem um valor S. É uma unidade de superfície. E o que nós definimos de pressão? Aqui nós temos que, realmente, ter uma força que age e nós estamos interessados na componente normal. Por quê? Porque nós estamos interessados em saber quanto que essa força está querendo deslocar essa condição de contorno, essa superfície. Está certo? Ou não. Ou ser equilibrada por ela. Então, a gente define dessa maneira. E essa pressão que nós temos, normalmente normal, a superfície, dividido pela área desse elemento de controle, dessa superfície que eu estou definindo aqui, e que vocês, ao longo dos nossos exemplos, vão ficar muito familiar com essa superfície. Isso pode ser a interface entre dois fluidos, pode ser uma parede da mexiga, a parede interna do pneu do seu carro. Tudo isso é a pressão que está sendo feita lá. Muito bem. Essa grandeza, ela define a pressão. A pressão é, então, o esforço mecânico normal por unidade de área de uma certa superfície de controle que eu escolhi, de uma certa superfície do fluido, seja imaginária ou não. Está certo? Normalmente, nós gostamos de definir a pressão em um ponto, porque ela pode variar. Então, nós definimos a pressão como sendo o limite dessa área indo a zero, praticamente, da força sobre como a pressão naquele ponto. Então, essa é a definição de pressão. A unidade de pressão é, portanto, a unidade de força, newtons, pela unidade de área, metros quadrados. Mas, pode ser, por exemplo, no CGS, dinas por centímetro quadrado. E, como normalmente a gente lida com pressões altas, nós gostamos de definir algumas grandezas que são interessantes. Então, normalmente, nós podemos também, uma unidade de pressão que é extremamente interessante, é o bar. O bar, está certo? Ele é igual a 100 mil vezes, portanto, 10 a 5 newtons por metro quadrado. Então, quando você fala um bar, você fala em 100 mil newtons por metro quadrado. Aliás, o newtons por metro quadrado tem também um nome especial. Newton por metro quadrado é o nosso querido Pascal. Então, também é uma unidade de pressão. Tá bom? Pascal. Newtons por metro quadrado. Normalmente, no MKS. O bar é 10 a 5 newtons por metro quadrado. E tem também a atmosfera. Por que a atmosfera é uma unidade interessante? Porque, normalmente, nós vamos lidar com gases da atmosfera, grandes colunas na atmosfera. Então, é interessante. A atmosfera é quase um bar. Uma atmosfera é um pouquinho além de um bar. Normalmente, é 1,011 do bar. Tá certo? Portanto, é 1,011 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. Tá certo? Muito bem. A definição de pressão, que é força por unidade de área, é extremamente importante para o nosso curso. Tá certo? E com esses conceitos, agora, eu vou ter que construir a hidrostática para vocês. Com o conceito de massa específica e o conceito de pressão, nós temos que entender como é o equilíbrio dos fluidos. E para fazer isso, a primeira situação que eu vou fazer é pegar o fluido parado. Obviamente que o interesse é que esse fluido tenha uma força externa sobre ele. E essa força externa, como eu disse, pode ser dada pelo container, pelo que contém o fluido, ou pela presença de um outro fluido, que é o caso da atmosfera. Então, nós vamos imaginar aqui, que eu tenho aqui um fluido. Então, eu vou imaginar uma situação, que aqui eu tenho um fluido. Está cheio de fluido aqui dentro. Pode ser na forma líquida, pode ser na forma gasosa, não importa. Aqui existe um fluido, e esse fluido tem um Rho. Então, esse Rho pode ou não depender da densidade, da posição. E eu estou querendo expressar qual é a pressão desse fluido ao longo. Porque, veja, aqui, se eu pegar uma camadinha do fluido, eu acabo tendo do lado de baixo, dessa camadinha, uma porção de fluido, que de alguma maneira faz força, sobre aquela porção que eu peguei. Em cima, também tem uma porção de fluido fazendo pressão. Então, num determinado ponto, para que ele esteja em equilíbrio, porque agora eu estou lidando da hidrostática, esse equilíbrio está, esse fluido está parado, eu tenho que saber fazer o equilíbrio de força. O que eu vou fazer aqui é pegar esse fluido e vou separar um pequeno volume de controle aqui. Vou pegar uma bolachinha que está aqui contida. Tá certo? E como referência, eu vou dizer que existe uma coordenada aqui, que eu vou chamar de Y, só para me referenciar em que posição está. porque eu imagino que no fundo tenha mais força de toda essa coluna do que no topo. Então, essa pressão tem que depender da posição de alguma maneira, não é verdade? E no fundo, toda a força sobre o fluido é feita pelo fundo do jarro que eu coloquei aqui. Tanto é que se eu fizer um furinho aqui, o fluido escapa. Está certo? Porque tem alguém pressionando ele para escapar. Muito bem. Essa porção que eu peguei aqui, ela é como uma bolachinha. Então, eu vou desenhar ela melhorzinha aqui para que a gente possa fazer sobre ela o equilíbrio de forças. Então, eu tenho uma bolachinha desse fluido que eu retirei. Como o fluido está estático, na parte de cima dessa bolachinha, essa bolachinha tem que ter uma dimensão que eu vou chamar de ΔY. A parte de baixo dela está na coordenada Y e a parte de cima, Y mais ΔY. Está certo? Muito bem. Para que essa porção esteja em equilíbrio, tem que ter uma pressão aqui, fazendo uma força nessa parte superior, que eu chamo de pressão na parte Y mais ΔY. e deve ter uma pressão na parte de baixo, que eu chamo de PY. Veja que eu coloquei como referência a coordenada saindo do fundo, mas isso, como você vai ver, é irrelevante. Muito bem. Eu sei que essa porção está em equilíbrio, porque eu estou lidando com o fluido parado. portanto, aqui existe uma força peso. Ah, claro, aqui nós temos uma força externa importante, que é a gravidade. Tá bom? E eu tenho, nessa pequena porção, o peso dele. Então, existe o peso dessa pequena porção. Essa porção é real? É real, mas pode ser imaginária. não tem o tamanho, eu estou imaginando uma porção do fluido. É um volume de controle. Tem a superfície, eu estou olhando a pressão na superfície, como eu falei anteriormente. Tá bom? Então, agora, eu vou ver o equilíbrio dessa porção. Não é verdade? O fluido está em equilíbrio. Muito bem, o que nós temos aqui? Aqui, eu devo ter que o peso está sendo equilibrado pela diferença de pressão. E como o peso está para baixo, Py deve ser maior do que Py mais Δy. Ou seja, à medida que eu subo no fluido, a pressão deve estar diminuindo. Tá certo? Por quê? Tem que ter o equilíbrio. Então, eu vou escrever que Py mais Δy, essa área aqui eu vou chamar de área A, que é a área da bolacha, também você vai ver que não vai fazer a diferença, mas chamamos de A, menos a pressão no ponto Y, vezes a área. Essa é a diferença de força feita sobre essa bolacha devido à presença do contato com o restante do fluido, que é quem faz a força sobre esse elemento. Esse desbalanço de força causado pela diferença de pressão tem que ser igual a menos o peso, né? porque o peso está ao contrário, da maneira que eu escrevi aqui, não é? É que essa parte tem que ser negativa para equilibrar o peso. Isso tem que ser igual a menos, qual que é o peso de fluido nessa bolacha? É a sua massa, portanto é a densidade vezes o volume e o volume é A vezes delta Y, não é? O volume da bolacha vezes G. O A vai embora, eu divido isso por delta Y, então eu tenho P de Y mais delta Y menos P de Y dividido pelo esse delta Y é igual a menos Rho vezes G. Olha que eu peguei o Rho naquele local, o Rho pode variar com a posição, poderia botar um Rho de Y aqui, que não faria diferença, porque eu estou trabalhando num volume de controle aqui. Agora eu vou fazer delta Y pequenininho, indo a zero. Você sabe que no limite de delta Y indo a zero, essa aqui é a definição da derivada da pressão com relação à posição e ela é igual a menos Rho vezes G. Essa equação é extremamente importante para os fluidos na presença do campo gravitacional, que é o monte de fluido que nós temos ao redor, né? Água, gás, tudo isso ao redor. Essa equação ela me mostra como que a pressão deve variar à medida que eu subo numa coluna de fluido sujeito à ação da gravidade. ela tem um nome essa equação. Ela é mais ou menos equivalente a uma equação de equilíbrio como eu obtiria para, utilizando a lei de Newton, que eu usei, tudo aqui é a lei de Newton, equilíbrio de forças e massa, tá certo? Essa aqui é uma lei importante para os fluidos e ela chama nos fluidos a lei de Steven. A lei de Steven me permite saber que na presença de um fluido no campo gravitacional a pressão diminui à medida que eu subo contrário ao G. Note que nós botamos o Y contrário ao G. Tá certo? Mas isso me leva a uma situação especial. Imagine que o fluido tenha densidade constante, o G é constante. Portanto, se o G é constante e o Rho é constante, indo de um ponto a outro a integral. então vamos lá, vamos fazer com calma. Imagine agora que eu tenha Rho constante, então Rho é fixo, o G é constante, não muda. Então eu tenho que DP é igual a menos G Rho DY. Portanto, a variação da pressão indo de um ponto, de um determinado ponto a um outro distante ΔH é exatamente menos Rho G ΔH. Portanto, a diferença de pressão ao percorremos um fluido de uma distância ΔH é Rho G ΔH. Isso é uma expressão muito boa que a gente usa sempre. Tá certo? Que a diferença de pressão entre um ponto e outro, óbvio, que a medida que eu subo a gravidade diminui, então se eu estiver andando para baixo o sinal muda é mais, tá bom? Mas a variação da pressão é Rho G ΔH. E essa é uma expressão que eu vou usar muito, mas essa é uma expressão muito mais importante. Por quê? Porque ela me dá uma variação em qualquer situação, seja Rho constante, G constante ou não, porque eu tomei o equilíbrio num ponto. Com essas equações nós podemos agora progredir e calcular situações de equilíbrio de fluidos em diversas situações. E até a próxima aula!